Música 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 Olha uma chama de palmos para a orquestra Bibi Nibes Música 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 Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver uma roupa Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver uma roupa Tomar umas e outras e cair no passo Catetorio, catetorio, catetorio Catetorio, catetorio Eu quero ver uma roupa Eu quero ver uma roupa Tomar umas e outras e cair no passo Música 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 Música